Abertura 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 Eu vou comer se afasta, porque você não acredita. Eu sou o meu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu tenho que saber o que é, mas eu sou do meu, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, e quero que você, todo dia, todo dia, quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo, todo dia, todo dia, quero que você venha comigo. Eu sou o meu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Os aplausos, e acima de tudo, e altamente inspiradoras, as notas Gatas Verão Vivo 93. Está aqui, para não dizer que eu não te dei nada. Está aí. Muito bem, estamos ali ainda, já? Agora é a hora. Agora é a hora da onça beber água. É a hora da onça beber água. Eu gostaria de chamar ao palco a Gata Verão Vivo 92, a nossa querida Andressa Haddad. Gostariam que vocês aplaudissem ela, que vai passar hoje a canga. Ela que reinou durante um ano, aqui está Andressa Haddad. Está maravilha. Vamos lá, Andressa, vamos lá. Está aqui. Ano passado desfilou com a canga, numa emoção danada, representando São Paulo. E você vê que o tempo vai indo, passa, passa. Já se foram 365 dias. E está na hora de passar a canga e o reinado para uma daquelas 10 meninos que estão ali. Como é que está se sentindo, Andressa? Eu estou feliz. Eu espero que a vencedora hoje comente-se muito contente. Um ano passou rápido, eu aproveitei bastante. Eu conheci lugares lindos, pessoas maravilhosas. E foi demais, Luciano. Valeu a pena. E eu quero dizer que vale a pena para muitas pessoas, esse povo todo. Está demais olhando daqui, está demais. Beleza, Andressa, vamos lá, vamos se posicionar do lado esquerdo aqui, por favor. Muito bem. Todas as candidatas já sabem que receberam um prêmio, né? Todas já sabem. Desde a mountain bike até viagens, dinheiro, coisas boas, né? E a gente vai começar. Comandante Paulo, é a quinta colocada na Gata Verão Vivo do Suco Verão. Daí a Cata Colto, a quinta colocada que vai a Cuba. A Gautinha. A quarta colocada. É de Fortaleza Cristiane Búlfaro. Daí a Cris. Quarta colocada na Gata Verão Vivo. Vamos lá, vamos lá. Terceira colocada. Com cento e oitenta e quatro pontos. Também irá a Cuba uma semana na... Milha Alves de Tapicera colocada com cento e oitenta e quatro pontos. Isso, agora tem música. Agora tem vinheta para a segunda classificada. Segunda colocada. Aí está a Batistinha, a nossa querida Adriana. TV Tribuna de Recife foi quem descobriu. Segunda colocada recebendo os aplausos da plateia. Daqui a pouco a show de Elba Ramalho. Andréia Ferraresi. Andréia Ferraresi. A Gata Verão Vivo noventa e três. Recebe três mil dólares uma passagem da American Line para Miami ou Nova York. Eu convidaria nesse instante a Andressa Radar que fizesse nesse ponto aqui exatamente a passagem da canga. Noventa e dois Andressa. Noventa e três Andréia. Ainda estamos na letra A. Não conseguimos sair da letra A. As duas. Eu queria chamar o nosso Dilson Versosa, representante da American Line. Gostaria daqui a pouquinho que se posicionasse o Hotel Transamérica aqui, por gentileza, Helios. Para a gente entregar a segunda colocada. Vem cá, Dilson. Por favor. Vamos fazer a entrega da passagem da American Line com o destino a Miami ou Nova York, né? E você receberá os três mil dólares. O cheque estava muito grande e pesado. E a gente entrega para você na segunda-feira. Mas tem o chequinho aqui também. Tem o original, tem o original. E aí, Dilson? Olha, eu queria te dar os parabéns, o nome da American Airlines. E eu tenho aqui uma passagem aérea para Miami ou Nova York, de acordo com a sua escolha, com o direito do acompanhante. Com o direito do acompanhante? Com o direito do acompanhante. Maravilha. Está aí a nossa American Airlines. É isso daqui. Quando eu falo que a American Airlines é a maior empresa do mundo, com jeitinho brasileiro, ninguém acredita. Certo, senhor Dilson? Vamos voar juntos esse ano para a Índia e para tudo quanto é lugar ou não? Vamos de novo. Vamos de novo. Então, pelo segundo ano estaremos em Indianápolis de novo. Então, tá bom. Por favor, está aí recebendo as passagens da American Airlines. Parabéns à nossa capitadeirão de 1900. Obrigado você, Dilson. Dá para falar alguma coisa, Andréia? Dá para falar ou não? Estou muito emocionada, mas eu gostaria de mandar um beijo para todos aqueles que me apoiaram até agora. Obrigada. Está aí, Andréia. Por gentileza. Batistinha, Batistinha, vem cá. Por favor. Vem cá. Vem cá, Batistinha. Por gentileza, por gentileza, vem cá. Que está a nossa... Tem exatamente uma semana de tranquilidade lá em Ilhéus. Em nome dos hotéis transamérica, tem uma semana com direito acompanhante num hotel maravilhoso. Para vocês todos destruídos e descansados. Parabéns. Com direito acompanhante. Só quero ver quem é que a Batistinha vai levar. Você vai levar quem? Manhã. 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 Não podia ser outra coisa. Não podia ser outra coisa. Varadeiro. Quem é o representante da Varadeiro? Está aqui? Não está o representante da Varadeiro? Não está. Depois nós vamos entregar lá no nosso jantar no hotel Casa Grande. Está certo? Eu quero ver você em Cuba. Eu pago para ver. Eu sou capaz de ir junto só para ver. Bem de longe. Porque o Nelson fica bravo. Bem de longe. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Esta menina linda. Esta menina linda que está muito emocionada. Tá? Obrigado por tudo. Vocês fizeram do Verão Viva esta festa. Tá? Vocês quebraram recordes de audiência. E ano que vem nós estamos todos juntos de novo. Tá bom? Olha a mountain bike ali. Vou só mostrar aqui. Cada uma de vocês. Gosta de malhar barbaridade? Vem cá, Jô. Cada uma de vocês leva uma mountain bike. Prêmio do suco verão. Por favor, por favor. Suco verão. Que tem exatamente. Relógio champion para todas elas. Tem um relógio para todas elas. E a festa vai continuar. A festa vai continuar porque o Verão Vivo é isso. É um estado de espírito. É um estado de espírito o Verão Vivo. Tá? E a gente vai. Daqui a pouco. Voltamos ano que vem com a gata Verão Vivo do suco verão. Já já tem mais, hein? Já já tem mais.